Olá! A mobilidade urbana é tema permanente nos debates populares e na mídia. Problemas envolvendo a questão do transporte público coletivo, por exemplo, foram estopim da série de manifestações que tomaram as ruas em todo o Brasil. As políticas voltadas para a mobilidade urbana concentraram-se nas últimas décadas em proporcionar condições para melhorar a trafegabilidade dos automóveis. Hoje, a discussão ganhou peso e já contempla projetos também para valorizar o transporte coletivo, o pedestre e o ciclista. Nesta semana, Porto Alegre sediou o seminário do Ministério das Cidades, com o objetivo de sensibilizar as administrações municipais para a Política Nacional de Mobilidade Urbana, aprovada por Lei Federal de 2012. Entre as principais propostas dessa legislação é que as cidades com mais de 20 mil habitantes construam planos de mobilidade baseados principalmente nos meios de transporte não motorizados e nos modais coletivos. A Lei nº 12.587 traz a Política Nacional de Mobilidade Urbana e tem uma série de dispositivos, uma série de novidades, mas a principal e que causa um pouco mais de ansiedade nos municípios é que antes os municípios acima de 500 mil habitantes eram obrigados a ter os seus planos e agora são os municípios a partir de 20 mil habitantes e mais alguns outros obrigados pela lei. Então a urgência e a preocupação dos municípios maior em relação à lei é exatamente a sua obrigatoriedade de elaborar o plano de mobilidade. A política traz a prioridade dos transportes não motorizados, a pé, bicicleta e tal, em relação aos motorizados. E principalmente a priorização do transporte público em detrimento do transporte individual. Então isso é o que traz a política. O plano deve ser elaborado de acordo com as características do município, mas levando em consideração essas diretrizes da política. Mais de 3 mil municípios que são obrigados, apenas 6% já tem seus planos. Então esse panorama é um pouco preocupante, preocupante, mas a ideia não é preocupar e sim se empenhar para realizar isso, que seja como meta de todos os entes, municípios, União, Estados, que todo mundo se empenhe em elaborar esses planos. E para debater o planejamento de nossas cidades e resolver as questões de mobilidade urbana, nós contamos com a presença no Mobiliza de hoje de Emílio Merino Domingues, que é arquiteto, doutor e consultor da área de transportes. Também Daniele Votto, que é gerente de Relações Estratégicas da Embarque Brasil. E Diogo Ferreira, que é arquiteto da Metroplan, responsável pelo plano de integração de transporte e mobilidade urbana. Lembrando que você aí pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site, no www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Obrigada. Obrigado. Segundo dados do DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, enquanto a população cresceu 12% nos últimos 10 anos, a frota de veículos subiu 130%, o que representa problemas não futuros, mas agora mesmo de mobilidade urbana. Que futuro se pode prever, já que não houve esse planejamento prévio, estratégico, para que a gente não chegue no momento do limite, do caos? E eu pergunto e começo com o senhor, professor Emílio, de que maneira se pode implantar uma política eficiente de mobilidade urbana que possa integrar diferentes modais e dar prioridade ao transporte coletivo e não ao transporte individual? Olha, realmente, o que falava a gerente técnica do Ministério das Cidades eram as diretrizes gerais que todo município tem que ter em consideração para a elaboração de suas políticas públicas e, sobretudo, como consequência disso, elaborar seus planos de mobilidade urbana sustentável. Então, realmente, o que você menciona é espetacular. É algo que a gente, realmente, os gestores públicos, às vezes se vêem na impossibilidade de poder controlar essa demanda crescente muito forte, crescer de 400 mil veículos que eram há uns 5 anos para 700, 800 mil veículos que estamos em este momento em Porto Alegre, sem um acompanhamento de crescimento de infraestrutura que mobilize e que priorize, sobretudo, o transporte coletivo e os médios não motorizados, é impossível poder gestionar. A única possibilidade que eu vejo uma possível salida é uma melhor gestão. Planejamento como planejamento a gente já faz. Acontece que o grande problema é quando você vai implantar todo esse tipo de planejamento feito anteriormente, através de consultorias, através de organizações governamentais, através de entidades públicas que realizam o próprio planejamento. Então, como é que isso vai ser levado à prática? Como é que isso vai ser desenvolvido? Esse é um grande problema e a grande incógnita que nós estamos trabalhando em este momento. Então, existem diversas entidades que trabalham nesse sentido para poder aprimorar esses conceitos e levar, sobretudo, a esses municípios mais pequenos, 20 mil, 25 mil habitantes, onde os problemas recién estão começando a florar para que eles possam iniciar sua caminhada e que não aconteça como nas grandes cidades, que não aconteça como em São Paulo, que não aconteça como no Rio de Janeiro, que, desde o meu ponto de vista, é quase impossível essa solução. Porto Alegre, como Porto Alegre, ainda está em um processo que eu diria está no limite de poder iniciar obras de magnitude importante que possam solucionar esses problemas e ter uma cidade muito mais habitável e mais humana que é o que o mundo está querendo. Agora, Diogo, hoje nós já somos vítimas de engarrafamentos históricos em diversas cidades, e não só nas grandes metrópoles, mas também nas cidades menores, e da irracionalidade do transporte individual. O uso do carro começou a ser incentivado desde o governo lá do Juscelino Kubitschek. Continua sendo assim? Como é que nós chegamos a este limite? O que faltou? O que deu errado no meio desse caminho para nós chegarmos nessa situação de hoje? Eu acredito, na verdade, até voltando ao comentário anterior dos números, tu falaste do crescimento de veículos, do crescimento populacional, eu acho que por trás desses números tem muitos fatores econômicos. O poder aquisitivo das pessoas cada vez mais ajuda a ter essa possibilidade de adquirir um meio de transporte individual e a qualidade do transporte coletivo que não é tão satisfatória. Por trás disso, vamos voltar no tempo, antes do JK, na verdade, onde o Austin Lewis dizia muito tempo atrás que as estradas iriam continuar as ferrovias. Então, desde aquela época, para incentivar a indústria automobilística no Brasil, que virou um produto de exportação que sustentou a economia por um tempo, acho que até hoje é um produto que é exportado para vários lugares do mundo, o carro, acho que para incentivar isso, eles freiaram muitas coisas no passado e hoje a gente vive essas consequências. No comentário até sobre o plano de mobilidade urbana hoje em dia é obrigatório para a cidade com mais de 20 mil habitantes, antes era 500 mil habitantes. Então, o que tem de importante nisso? A verdade é que hoje a gente vive nas grandes cidades do Brasil uma consequência da falta de planejamento de muito tempo atrás. A gente vive, muito se fala sobre bicicleta, sobre carro, sobre transporte coletivo, mas pouco se fala sobre nós, sobre as pessoas, sobre os pedestres. As cidades, no fundo, elas não estão preparadas para as pessoas. Então, a consequência é que a gente realmente sempre demanda um meio de transporte rodado, seja o ônibus, seja o carro, seja uma moto, seja a bicicleta. E a bicicleta, na verdade, também tem uma espécie, a distância que eu estou falando, é da escala. Então, sem a preocupação com a escala humana, permitindo que a cidade cresça de forma dispersa, tu começas a ter vários outros problemas. Então, eu acho que tudo é uma consequência, é uma coisa conectada à outra, economicamente, o planejamento da cidade, a qualidade dos serviços, do transporte e as opções que a gente tem.